Ai gente, é isso, tô de volta. Aliás, quero agradecer a Suzy, lindíssima. Agradecer a vocês que receberam com muito carinho ela. E eu fui proibir de hipoca, ninguém conhece um parque estadual, lá no meio do mar, quase no Caparaó, só que ela é em Minas. E aí a gente faz a roda agora de segunda-feira, semana juntinhas. Solta aí. A morte de um jovem empresário de Cariacica, ele seguia para a igreja quando tentou evitar um assalto. Ele foi baleado no peito. Eu tiro e a pessoa passa correndo com arma na mão. Tem flagrante de assalto em Bom Jesus do Norte. E de furto em Santa Tereza. O Ronda Geral dessa segunda já está no ar. Contem com a sua companhia. Ronda Geral. Oferecimento. Distreferro. Telha Galvalume, sob medida até 12 metros. 21, 27, 4 mil. Agora sim, boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo sempre, né? Vocês sempre com carinho enorme recebendo a gente, trocando essa energia, essa informação, comentando e aparecendo no LED, daqui a pouquinho no Facebook, certo? E a Suzy Faria, a Suzy que faz, né? Vem pro estúdio, vai pra rua, a gente faz essa troca. E hoje, ela vai mostrar, infelizmente, esse viol que aconteceu, gente, da morte de um jovem empresário lá de Cariacica. Vitor Toniato. Ele viu o tio dele sendo assaltado e aí tentou evitar, deu aquela corridinha. Câmeras do circuito interno e câmeras de segurança lá do bairro mostram o momento em que esse jovem aparece sendo valer. Vamos ver. Rodou. Meu irmão não bebia, meu irmão não fumava, meu irmão era trabalhador. Ele se esforçou cinco anos pra se formar, cinco anos. E agora que estavam vindo os furotos dele, tiraram a vida do meu irmão. Por nada, por nada, meu irmão não teve nem chance de se defender. A irmã gêmea demonstra a revolta da família. O irmão, Vitor Toniato Campana, de 23 anos, foi morto ontem numa tentativa de assalto ao lado da casa dele, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. As imagens mostram Vitor correndo e, em seguida, caindo. É muito rápido. Vitor foi morto de surpresa. Como assim? Bem, ele saía aqui da casa de um amigo porque os dois iriam pra igreja. O amigo ainda não estava pronto. Ele resolveu voltar pra casa dele, quando, de repente, ao olhar lá pra cima, aonde estava o senhor João Marcos ali, viu o tio sendo abordado por um assaltante com uma arma na cabeça. Ele tentou interferir, apressou pra ir ajudar o tio. Mas o assaltante percebeu a aproximação, se virou e atirou. Foi um único tiro e fatal. O relato que eu estou passando foi porque o meu primo me contou que ele estava chegando em casa, parou o carro aqui nesse portão da garagem, saiu pra ver o portão, você vê que não é automático. Quando ele estava retornando pra botar o carro dentro da garagem, os bandidos chegaram e foi abordado. Aí, nesse momento que ele viu que o tio estava sendo abordado, ele veio caminhando em passos largos naquela direção da calçada. E, mais ou menos, lá onde está vindo aquele senhor lá, o cara conseguiu vejar ele daqui. As imagens ainda revelam que, antes do socorro chegar, Vitor levanta a mão quando uma vizinha pergunta-se a ele. São os últimos momentos de vida do rapaz. Outras vizinhas correm para ajudar. A abordagem do tio aconteceu em frente à casa da vítima. O alvo dos bandidos era este veículo. O tio de Vitor acabava de chegar de viagem. A família ouviu os disparos. A mãe teria chegado pouco tempo depois e visto o filho agonizando. O pai, seu Miguel, também foi ao local sem imaginar que encontraria o filho baleado. Eu nunca poderia acreditar no meu filho, né? Não passar pela minha cabeça. É a pessoa que é, né? Vitor era recém-formado em engenharia civil. Já havia montado uma empresa e estava começando a deslanchar na vida profissional. Ainda abalados com o que aconteceu, a família quer a prisão do assassino. Eu espero que tenha justiça para pelo menos amenizar a dor. Mas não vai, porque nada vai trazer meu irmão de volta. Nada. Meu irmão gêmeo. Ninguém mais vai trazer ele de volta. Ai, gente, que aflição. Não é justo. Isso não é vida. Isso não é mundo que a gente possa estar em paz para seguir nessa expectativa de vida que a gente espera viver pelo menos uns 80 anos com tranquilidade, com saúde, investindo. Olha só, a gente nasce. Nossos pais cuidam da gente com tanto carinho. A gente estuda que nem um condenado para ser alguém na vida. Um menino novo como esse, sabe, começa a ser empresário com empreendedorismo, de uma vitalidade, de querer conquistar o mundo, de fazer. Tem uma irmã gêmea com elo, uma ligação. Só gêmeos sabem, né, como é que a gente conversa. E ele é morto por nada, por motivo nenhum. Ele estava andando quando ele fez aquela curva ali na rua. E ele só avistou o tio sendo assaltado e deu aquele ímpeto de correr. A gente não sabe como na hora vai reagir. Cada um tem aquela sombra dele. E ele leva um único tiro no peito e morre. Olha, a bandidagem, ela não perdoa, ela não está pensando. Há muito tempo, assim, eu sei que esse é mais um caso. A gente não queria que ficasse como mais um na estatística. É o Vitor. São tantos nomes, são pessoas, são histórias. São seres que não aguentam mais. Nós somos de carne e osta, tem sangue correndo na nossa veia. E não é possível que esse mesmo sangue esteja correndo na veia de um bandido e que ele fique impune e que ele não faça e nem pague por isso. Que nem preso, tá? Que a gente não sabe nem o paradeiro quem foi, o que fez. É muito triste nós aceitarmos as injustiças que correm nesse país com tantas violências que financiam mortes como essa e que nada acontece. Quanto que a gente vê outros tipos de roubo que acabam, né, nos fazendo desacreditar de que esse mundo pode melhorar. Só que nós somos maioria, nós somos do bem, nós queremos paz. E essa família quer justiça. E a justiça é feita com a união, com a coletividade, com a nossa indignação perante a tudo que está acontecendo nesse país. É muito triste mesmo. E tem mais notícia, gente. Ronda de segunda é daquele jeito, né? A gente vai mostrar agora o flagrante de um furto. Como que ele não quer nada, a gente vai mostrar a esse rapaz que ele furtou uma moto em menos de 50 segundos. Olho vivo. Vamos ver. Pouco antes das nove da noite, um rapaz caminha tranquilamente pela calçada. Mas ele está meio desconfiado. Olha para trás, de um lado para o outro. Vendo que a movimentação na rua é calma, ele decide voltar. Repare que ele tira algo da cintura e coloca na moto. Quando um veículo passa, o bandido disfarça. Com uma facilidade enorme, ele consegue furtar a moto. A ação durou menos de 50 segundos. E a moto furtada ainda não foi encontrada. Esse caso aconteceu em Santa Tereza. Mais uma dessas para a gente ficar de olho vivo. Vocês viram a manha e a agilidade desse cara lá em Santa Tereza, região serrante tranquilo. Então, ó, PPT, o número da placa e a letra e o número, né, PPT 0748. Repetindo, porque quem tiver informação já rastreia, já vê. PPT 0748. E fica na cola, porque é bandido que já tem a manha, já tem chave mista, já faz tudo com até a abertura e está roubando várias motos por aí. Agora tem que saber o paradeiro para onde que vai, né? Porque tem sempre a pessoa que recebe, um desmanche e um esquema por trás disso. Bom, agora eu vou mudar meu assunto, vou chegar mais aqui pertinho da Jaque, do Sebraque. Tudo bem, Jaque? Tudo bom. E hoje, eu sei que o Sebraque vai bombar. A gente faz um negócio diferente, né, Jaque? Sim, sim. Porque vocês estão arrasando com esse curso de atendente de farmácia, não é? Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar aqui do outro ladinho. Estou sabendo que a Thaline vai aferir minha pressão para ver se está tudo tranquilo já para treinar o curso, não é? Isso, Débora. A Thaline vai aferir sua pressão. Hoje, eu quero falar com você que sempre sonhou em atuar na parte de saúde, né? Na área de saúde. E até então, você não fez isso por falta de oportunidade. Então, a oportunidade chegou. Venha fazer o curso de atendente de farmácia do Sebraque. Em apenas oito meses, você estará pronto para atuar no mercado. E nesse curso, além de aprender a aferir a pressão, como a Thaline está fazendo aí com a Débora, você vai aprender sobre medicamentos genéricos, manipulados, primeiros socorros, sistema respiratório, legislação farmacêutica, enfim, tem muita coisa. Mas é um curso rápido e completo. Em apenas oito meses, como eu disse, você vai atuar na área de saúde com sucesso. Então, pegue agora o seu telefone, ligue agora mesmo para a unidade mais perto de você. Em Serra é o 3065-3555, em Vila Velha é o 3063-0009 ou via WhatsApp 999-28-0770. E os vinte primeiros que ligarem para a gente vão ter condições especialíssimas. Material didático completo, gratuito e desconto nas parcelas. Mas rapidinho, que são só os vinte primeiros, tá certo? Liga o telefone, tá aí no seu LED. E aí, como é que tá essa pressão? Olha, ela que vai receber, tá tranquila? Doze por oito. Doze por oito, eu tô perfeita. Tá tranquilo, hein? Doze por oito é normal, né? Tudo tranquilo, obrigada, Thaline, tá? Ela aprendeu lá, já tá fazendo curso, já especializou. E você também, pessoal, qualifique-se, mercado farmacêutico esperando por você. Ligue agora para o Sebraque, reserve a sua vaga no curso de atendente de farmácia. E garanta, né, o seu futuro profissional, tá aí, tem mercado. Sebraque, apaixonados por educação. Bom que eu já tô sabendo que eu tô em forma, tô em dia, já fiquei tranquila. Obrigada, meninas. E a gente volta para a nossa ronda, que mesmo na agitação aqui, a pressão tá normal, hein? E ó, a Suzy agora já vai mostrar pra gente uma situação que é uma confusão que aconteceu lá em Colatina, numa boate que terminou em vingança. Depois de se envolver numa briga, um jovem atiou fogo no carro e na fuga sofreu um acidente e ainda conseguiu escapar. Vamos ver essa história no LED. Rodou. No vídeo, é possível ver um carro em chamas. Foi na madrugada de sábado. O fogo se alastrou e atingiu também um caminhão. Segundo a polícia, o incêndio foi criminoso. E aconteceu após uma briga dentro de uma boate. Testemunhas contaram que após a discussão dentro da boate, um dos envolvidos sai, vai embora e é perseguido pelo outro. No meio de uma rua, lá em Colatina, eles acabam se encontrando, onde um fecha o veículo do outro. Revoltado, um dos envolvidos sai de dentro do carro e coloca fogo no carro do outro, indo embora em seguida. A confusão ainda não parou por aí. Na fuga, o motorista da caminhonete, que deu a fechada e atiou fogo no carro de passeio, sofreu um acidente. Ele bateu a caminhonete em um poste e deixou a população de vários bairros sem energia. O motorista fugiu, mas hoje pela manhã foi preso em Ecoporanga e levado à delegacia para prestar esclarecimentos. O Wallace Menezes, de 22 anos, se manteve calado durante o interrogatório e foi conduzido ao centro de detenção provisória de Colatina. Agora, o que passa na cabeça de um jovem para fazer? É uma loucura dessa, uma atrocidade. Sai da balada, desmorteado, põe fogo no carro, por vingança, sei lá por quê, porque taxa deve estar, né? Vai saber. E ainda sai numa fuga danada e bate com o carro. E olha o estrago que faz, né? Ainda bota a população sem luz, incêndio. Gente, é cinematográfico. Isso é realidade. Isso é o que acontece. Se você conta para um amigo, olha, eu vi na reportagem lá no Ronda, a situação que acontecesse assim, as pessoas às vezes nem acreditam. Tão louco que parece, tão bizarro que são as reportagens que são reais. É muita gente doida nesse mundo. E tem flagrante de assalto a uma relojoaria em Bom Jesus do Norte. Os criminosos são esses dois aqui de capacete, vão ver nas imagens, dá para ver a cara. Chapô, mostrou? Grava aí, meu povo. Porque eles estavam armados e a todo momento fizeram ameaças às vítimas. O de camisa azul, ele usa uma mulher como escudo. Depois, obriga a atendente a recolher todo o dinheiro do caixa. As vítimas, vocês veem que elas estão assustadas, ficam sem reação. Relógio, pulseira, cordões, tudo isso foi levado pelos bandidos. Além disso, no mesmo local também funciona um pague fácil. Aí eles sabem que tem dinheiro, né? E aí foi também assaltado. A polícia foi acionada, fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Então aí as imagens, câmera não inibe a ação de bandido, mas chapa a cara do cara, né? E é por isso que a gente mostra, seja em olho vivo, seja numa nota aqui para vocês, para mostrar a cara, a gente está por das vítimas, mas ele mesmo de capacete, a gente consegue ver o olhar, o trejeito. Quem conhece o camarada, sabe quem foi. Se está assistindo, se conhece, vai pegar agora, vai fazer sua parte de cidadão. A gente não pode nem ser conivente, porque se a gente sabe, deixa quieto, não, deixa quieto. Não quero mexer com isso, não. A gente acaba sendo meio negligente na própria segurança. Se você deixa para lá um, deixa para lá outro, e acha que não é com você, daqui a pouco amanhã você é assaltado por outro. E aí você podia ter feito, impedido numa situação de uma outra vítima. Então a gente tem que ter a cumplicidade, a gente tem que se colocar, a empatia é se colocar no lugar do outro, pegar o telefone e denunciar para o 181. E lá na região do Caparaó, tranquilo lá? Só que não. Uma mulher de 29 anos foi vítima de uma tentativa de estupro dentro de casa. Um garoto de 18 anos confessou o crime. Suzy Faria de volta no Ronda com informações sobre esse caso. Suzy? Débora, a vítima tem 29 anos de idade, contou à polícia que chegou em casa por volta das 4 horas da madrugada. Foi nesse momento que ela foi agredida. Ela, entretanto, lutou contra o agressor, deu vários socos nele. Quando ele caiu, ela viu a chance de fugir. Foi até a casa da família dela e pediu ajuda. A polícia foi acionada, fez buscas no local, mas não conseguiu encontrar o agressor. Agora veja só o abuso e a ousadia dele. Logo depois que a polícia saiu do bairro, o agressor voltou, foi à casa da família da vítima e ameaçou todos eles com uma foice. Mas não deu sorte, não. Apesar de todo esse abuso, a polícia foi acionada de novo e conseguiu prender o rapaz, que tem 18 anos de idade. Na delegacia, ele confessou o estupro, mas disse também que só fez isso porque a mulher teria dado bola para ele em um bar. Detido agora, ele pode pegar de 6 a 10 anos de prisão. A gente só não sabe se por esse abuso aí, de ter agredido, de ter voltado para ameaçar a família, quantos anos de prisão ele deveria tomar. Devia se lascar, né? 18 anos, o moleque está cheirando a leite, começa a vida agora, a maioridade, já está arrasando todas. Quer dizer, acha que a menina está dando bola, uma mulher de 29 porque está num bar, está num bar, sabe que alucinação que a pessoa vai ter, ela acha qualquer coisa. E mesmo que ele pensasse ou achasse, que às vezes a pessoa pode até se confundir, isso não dá o direito de ninguém ser estuprado, de não ser assediada, de ninguém, tipo, não está afim, agora vai forçar uma barra, faz e acontece, depois ainda volta para ameaçar uma família inteira. Olha, sinceramente, a gente pensava que, né, a pessoa lá está tranquila, eu adoro ficar para ó, fui até para falar agora que fui para Ibite Pó, que é um lugar tranquilo, mas não tem normalidade e tranquilidade em lugar nenhum. Todos estamos sujeitos a essas inconstâncias de pessoas perturbadas, porque uma pessoa que vai te estuprar à força, ela quer manter uma relação à força, ela não tem nenhuma capacidade normal de decisão, ela não tem autocontrole, ela tem um ímpeto, o desejo, a vontade de fazer custe o que custar. E uma pessoa dessa não pode estar à solta na sociedade. Ela é um mal, ela é um câncer, ela está ali, tem que ser estirpada, tirada, tratada, para depois voltar. Então, é muito tempo de cadeia, é muito tratamento médico que precisa para um ser humano desse. É, minha gente, vamos mudar de assunto a Ronda Geral, a gente está só começando a semana, tem notícia boa, tem algo para você investir na sua vida. Olha só essa, pessoal, a MRV, tá? Ela acaba de avisar aqui para a gente que o Parque Vila Topaz já está com obras aceleradas. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer muito, que muito em breve, rapidinho, você já já vai poder curtir a praticidade de morar pertinho do shopping e também de tudo que facilita o seu dia a dia ali em Vila Betânia. Então, faz o seguinte, acelere você também e garanta já seu AP de dois quartos, condomínio fechado, segurança, né? Com lazer completo, elevador, para você subir com suas compras no elevador, não vai precisar subir escada, ó, que beleza. Tá pensando que vai pagar mais caro por tudo isso? Porque quem não quer estar numa piscina como essa, num prédio como maravilhoso? Você não vai pagar muito, não é nada disso não, porque com a maior construtora do Brasil, o seu AP sai por apenas R$ 129.900,00 ou com entrada em até 36 vezes e ainda um descontarço de até R$ 19.000,00 do Minha Casa Minha Vida. E aí, tá esperando o quê? Agarra logo essa chance, vai, vai morar no que é seu, apartamento próprio. Ligue agora no 4004-9000, telefone é fácil, decorou, anota então 4004-9000. Ou acesse também, vai lá e dá uma fuchecadinha, uma stalkeada no site, mrv.com.br. A gente vai fazer um break rapidinho, daqui a pouco vocês vão ver aqui no Ronda. Uma árvore, assustadora pra uns, tá? Vandalismo pra outros. Vou mostrar a imagem pra vocês e a gente vai ver o que que pensa a usar. Até já. Estamos de volta com o Ronda. E olha, o soldador suspeito de espancar o enteado de 8 anos em Vila Velha foi liberado após se prestar detenimento. O delegado que investiga o crime entendeu que não havia flagrante pra prender o suspeito. Tá aí na tela, a cara embaçada. Esse caso aconteceu no sábado. A polícia militar recebeu denúncias e socorreu esse menino pro PA da Glória. Ele tinha hematomas no corpo e no rosto. O garoto contou pra médica que apanhou do padrasto porque havia aprontado. O suspeito confessou o crime e disse que bateu pra corrigir a criança. O menino teria furtado dinheiro da carteira da mãe. Olha também o que o menino fez. Mas já a mãe do menino deu outra versão, tá? Disse que ela foi a autora do espancamento. Aí a mãe tomou as dores. Que o filho estaria cometendo furtos no bairro onde morava. Bom, não é nem a questão agora da liberação da prisão. Porque houve aí uma agressão, um espancamento, que seja como queira entender, a uma criança, uma violência, uma forma de violência. Mas por outro lado nós temos uma outra violência. Que é um menino, uma criança, no mundo do crime já. Se é que isso é fato, segundo as versões. A gente tem que analisar tudo também, que se é verdade ou se não é. Então vamos supor que dentro dessa hipótese falada, e aí você vê assim. De onde está a negligência? De onde está a falha? Por que uma criança começa a furtar, a pegar dinheiro da carteira da mãe? Você aí que é uma pessoa direita, pega a carteira de alguém, o dinheiro da carteira dos outros? Faz isso com o seu pai e com a sua mãe? Eu nunca fiz. E se eu algum dia pensei em fazer, já veio com o esporro no meio. Pra quê? Pra me ensinar. A correção, ela não é no tapa. O tapa é o último caso que a gente já chega à conclusão de que só dói e traumatiza. Tem o antes. Cadê o diálogo? Cadê a atenção? Porque uma criança vai fazer qualquer coisa pra chamar a atenção, porque tem algo errado. Eu acho que as famílias têm que discutir isso de berço. Não é assim, teve um filho, botou o filho no mundo e deixa acontecer. Filho é planejamento também, sabia? Você tem que gerenciar, dar uma educação. Você tem que saber se ele está estudando. Não é só se está estudando não, porque joga pra escola a responsabilidade. Você tem que saber com quem ele está andando, o que ele está fazendo. Se veio com alguma coisa errada, está querendo pegar dinheiro da carteira. Por que você está fazendo isso, meu filho? Vamos entender o dilema. Porque depois é tarde. O caráter do ser humano é formado lá na base. Só a dica, né? Agora eu quero dar essa pausa pra olhar um lúdico. Um olhar lúdico. Sabe o que é isso, gente? Digamos, diferenciado no meio da multidão. Você repara nessas árvores, nos detalhes que estão à sua volta? Então, olha isso nos Cenas do Ronda. Soltou. No ir e vir de uma cidade, a rotina segue o fluxo. Mas a natureza sempre se entrelaça de alguma forma. Às vezes, até pedindo ajuda. Pra você, o que parece essa imagem? Pedindo alguma coisa. Isso que me passa. Ai, meio assustador. Eu não acho que é coisa boa, não. Ah, insegurança. Coisa assim. Como se fosse um grito de alguma coisa. E não é que pode ser ajuda? Nessa esquina da Praia do Canto, o rosto parece a personificação de um grito, do espanto ou do medo da morte. Pode parecer bizarro, mas ali era um buraco natural da velha árvore resistente, hoje emaranhada entre os fios, quase invadindo os prédios, mas ainda com a sua exuberante copa cheia de verde. A árvore que ampara os que passam sobre a calçada com uma boa sombra. E detalhe, serve de suporte e alimento para tantas outras fontes de vida. Espécies que brotam da sua energia. Mas ainda pergunto de forma diferente. O que fizeram com essa árvore? É que por trás do rosto, alguém teve a ideia de colocar cimento. Ó, quem colocou cimento, eu te garanto que não foi quem pichou, não. A intenção de quem colocou cimento foi conter, de repente, a destruição dela morrer, entendeu? Para não deixar as bactérias penetrarem mais. Cimento na árvore, meio estranho isso, hein? Eu acho que quem colocou aí, estava pensando que ia segurar a árvore, mas eu não sei bem direito. Se for para isso, tudo bem. Se for para segurar a árvore, tudo bem. Agora, se for para matar, é uma maldade. Boa análise. Pode ser. Talvez usar um cimento para ajudar na sustentação, para que o buraco não fragilizasse todo o tronco. Tampar para unir. Não deixar partir uma vida natural tão bela. Como uma prótese para os que perdem alguma parte do corpo. Essa árvore não tem como dizer o que sente. Mas a sensação de muitos que passam é de um olhar de cuidado sobre a natureza. Mas então, por que um rosto tão triste? Ali foi preservado quem colocou cimento. Agora, quem vê depois, devia ter pelo menos feito um sorriso. A gente precisa de mais sorrisos, então, né? Precisa de mais sorrisos. É o que está faltando aí. E aí, deu para viajar, imaginar? O que isso quer dizer? É um rosto? É um cimento? É uma árvore? A gente anda, às vezes, distraído, mexendo no celular. A gente reclama da vida. A gente fala de problema. A gente, às vezes, quer sorrir. A gente quer olhar em volta. Tem tanto carro, tanta gente. E as árvores? Vitória é uma capital linda, tão arborizada. Isso nos torna uma capital de excelência, de qualidade. E a gente tem que dar, às vezes, um crédito, né? Está passando ali, viu? Uma árvore, mas que cara é essa, né? O que fizeram? Chegando a gente ficar tonto. Um rosto, uma pichação. Mas tem um cimento ali dentro daquele buraco. Por que tinha aquele buraco? Quantas árvores não tem aquele oco dentro? Será que é a morte da árvore? Será que ela não quebraria? Então, a gente viajou um pouco aqui, só para refletir o seguinte. A gente dá valor à natureza, promover mais sorrisos, observar o mundo lá fora, respirar um ar puro. Isso faz bem também para a gente continuar essa energia e fazer a ronda geral aqui durante os anos da nossa vida, né? Bacana! E agora vamos dar um pouquinho só de assunto falando sorriso também, ó. Não queria melhorar um sorriso? E você, perdeu algum dente? Não está à vontade para sorrir? Usa dentadura, né? Dentadura não é legal. Aquela prótese também que vai te incomodando. Essa não tem segurança nem para comer direito. Muda isso. Faz o seguinte, pega o telefone agora. Vai, a gente tem uma avaliação. Hoje mesmo, peguei um telefone, marquei um médico. A gente tem que pegar e fazer, sabe? Agende a sua avaliação e vai realizar o seu sonho. Ligue 3376 1336, que o doutor Matheus e toda a equipe da Maximus Odontologia, eles vão te ajudar a realizar o seu sonho de voltar a ter dentes fixos. Com implantes dentários, você volta a se alimentar de forma digna. Aí você vai sentir. Depois que você fizer, quando já fica bonitinho, você já vê. Melhor autoestima, sorrir à toa, né? Aí vai conviver melhor no seu trabalho, relacionamento, não vai ter vergonha. Os benefícios do implante dentário, eles vão muito além da boca. E eu conheço lá a estrutura, eu recomendo para vocês. Os profissionais da Maximus são excelentes. Mude sua vida, mude sua autoestima e o seu sorriso com a Maximus Odontologia Avançada. Se não anotou o telefone e está aí no LED para você, é o 3376 1336. E venha sorrir de novo, porque sorrir faz a vida melhor. Mas liga agora, né? Aproveita. A gente vai para mais um intervalinho, um break rápido. No próximo logo tem o Facebook com a sua participação. É rapidinho. De volta, gente! Olha, nós já falamos de sorriso, de natureza. E que tal, então, viver bem, leve? Está de bem com a sua vitalidade, bem-estar? Porque às vezes, você, eu, a gente não percebe, mas assim como o tempo vai passando, nossos planos também mudam. E aí? Com a saúde? Não é diferente não, tem que se preocupar. Se você tem mais de 49 anos, mude para o MED Sênior. Sabe por quê? Porque é só lá que você vai ter um atendimento especializado, tá? É o plano para a terceira idade, porque lá tem uma estrutura própria, tem um centro de diagnóstico, tem vários sistemas, gente, a terapia da dor, o tratamento de oncologia, oficina da memória. E o melhor, gente, tem planos a partir de R$442,00 com carência zero e sem aquela coparticipação. E, ó, como eu falei, eles têm a oficina da memória, então não esqueça mais, cuide de você, preventivo, saúde, a gente tem que pensar antes, não tem que esperar estar doente. Ligue agora para o MED Sênior. É o 3025-5505, tem uma central lá de atendimento esperando o seu telefonema. Vou repetir, é o 3025-5505. E aí você aproveita, liga agora, se informe melhor, entra no site lá do MED Sênior, é medicenior.com.br e você vai ter uma experiência incrível. Vai assistir lá a TV MED Sênior, vai cuidar de você. Não perca essa chance. Vamos para o Facebook agora saber o que a galera está comentando. Põe no LED. A Luciana Rocha dando só boa tarde, Debra. Valeu, Lu. O Kennedy Santos também dando boa tarde. Hashtag Debra voltou. A Suzy é legal também. Valeu, tem que agradecer a Suzy, eu amo. Adoro Suzy, gente. Érica Silva, adoro Ronda com você, mas ela representou bem. Super curti, todo mundo aí elogiando. A Leia Souza Lima, boa tarde, Debra. Leia Lamego, boa tarde também, Debra. Manda beijos para os meus filhos. Maria Alice, João Marco e o maridão Jorge. Valeu, Leia, tem que lembrar do maridão. Beijo para a família. Kelly Ribeiro também, boa tarde. Te curti de montão. Obrigada. A Denilza Souza, beijo para os meus filhos. Natan Henrique, de Pau, Maria da Penha, tia do Natan e Gabriel, que mora com o pai em Nova Esperança. Beijo, Gabriel. Saudade, ô, Denilza. Tem que matar a saudade do Gabriel. Gabriel, vai matar a saudade da Denilza, vai. Um beijo para vocês. Agora, Keila Leber. Leber, né? Boa tarde, Dedé. E que Deus nos amençoe. Bora ser feliz? Arrasou, bora, hein, Keila. Gostei da foto e felicidade depende da gente. A gente tem que se instigar com essa positividade, não é? Curtir a foto. Catiane Rangel Pereira também. Boa tarde, sua linda. Beijos. Com a foto, né, da Catiane com... Essa é o namorado. Como é que é? Deixou ali no ar, né, não? E, ó, obrigada por tudo. Obrigada, Suzy. Obrigada a vocês. Sempre pelo carinho. Amanhã tem aquela música chiclete que não sai da cabeça. Vou cantar. Despacito. Despacito aqui no Ronda pra você dançar comigo. Vai ser imperdível. Fui. Até amanhã. Tchau.